é isso aí galerinha primeiro dia do inverno que neva e nevou muito todo mundo tá dizendo que esse ano deve levar muito 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 mesmo porque já nevou e a gente tá indo em outubro isso é muito raro aqui então deve levar bastante já são quase meio-dia 11 e 20 da manhã o sol a pino como dá pra ver mas a neve tá aí ó isso atrapalha galera meu amigo é muito bonitinho olha aí agora galera como é a neve isso é neve nada mais do que gelo bem fininho primeira vez também que eu pego em neve na última vez em abril tinha nevado mas eu não levanto não tive coragem de levantar da cama só fiz olhar pela janela hoje eu tenho a oportunidade gelo matar sede mata pois é galera do brasil neve comendo neve um dado de moto hein quando esse frio deve ser uma doideira quer dizer deve eu bem não andei já é muito doido vou lá beijão pra todo mundo fazer uma bola aqui de neve deve doer pra caramba aquela brincadeira ó e aí galera e aí e aí e aí e aí galera e aí 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 eu tô trabalhando mas eu vou dar vontade de não ir mais trabalhar e aí e aí é bom beijão para todo mundo saudades mil beijão para uma eira e em iago e todo mundo do brasil Beijos mil. Tchau, tchau.